Olá pessoal, hoje já é dia 21 de abril e seu status de análise não foi aprovado ainda. Tenho certeza que você já está desesperado de tanto esperar. Abrir o aplicativo, colocar seu código e ver situação em análise. Isso é muito chato mesmo pessoal. Mas olha, tenho uma notícia para vocês. Agora a aprovação foi adiada para o dia 22 de abril nesta quarta-feira. Vocês ainda tem mais um dia de esperança para ficar com o auxílio emergencial de R$ 600. Muitas pessoas pensavam que por estar em análise ainda após o último dia teria seu auxílio negado. Então pessoal, ainda temos mais uma esperança de receber este auxílio até o dia 22 de abril nesta quarta-feira. Caso esta mesma data não tenha um adiamento, tá certo? Caso esta data for adiada mais à frente, a gente terá mais esperança. Caso não, a gente só tem até o dia 22 para sair de situação em análise. Mas também trago mais uma excelente notícia para quem já foi aprovado e já receberam a primeira parcela do seu auxílio emergencial. Eles acabaram de antecipar a segunda parcela do auxílio, tá certo? Do dia 27 para o dia 23. Estes pagamentos serão de acordo com os meses de aniversário de cada cliente, tá certo? De cada pessoa terá o seu pagamento da segunda parcela, tá certo? Ainda bem, graças a Deus que o seu foi aprovado, porque o meu não foi ainda. Ainda eu tenho essa esperancinha até o dia 22 na quarta-feira, tá certo? Mas bem, eu deixo uma dica aí para vocês que não receberam ainda. Foi aprovado e não recebeu. Deixo essa dica. Baixe o aplicativo Caixa Tem. Talvez o seu dinheiro esteja lá, porque esta é a caixa pode ter colocado o seu dinheiro nesse aplicativo, que é uma poupança digital. Porque muitas das vezes no formulário, quando você está fazendo o seu preenchimento do formulário, né? Do requerimento do auxílio emergencial, você pode ter colocado o número da sua conta, algum número errado, inválido, e na hora da aprovação não cai o número da sua conta. A caixa, para fazer com que esse cliente receba, já criou esse aplicativo. Caixa Tem, que é uma conta poupança digital. Coloca seu dinheiro lá, você baixa o aplicativo, preenche todo o formuláriozinho, vai lá. Se o seu dinheiro não caiu na sua poupança, que você já tem, você pode baixar o aplicativo. Caixa Tem, fazer o formuláriozinho, preenche tudo direitinho. Com certeza o seu dinheiro vai estar lá te esperando, tá certo? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, um pouco informativo, tá certo? Mas para tirar alguma dúvida de algumas pessoas, porque eu acredito que muitos pensavam que esse auxílio já não tinha mais esperança. Só era até o dia 20 e acabou, mas não. Foi lançado mais essa nova data e até o dia 22 aí, tá certo? Então vamos aguardar até esse dia 22 nessa quarta-feira. Se o meu for aprovado, eu farei um vídeo, fui aprovado, tá certo? Deixe o comentário aí para vocês, quem foi aprovado, quem já recebeu aí nos comentários, deixe aí que eu estarei aí recebendo os comentários e fazendo um vídeo aí também para vocês, tá certo? Pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima, boa sorte e tchau!